Simbolo! SBT Folia! Vamos! Leva, leva! Chega o carro de apoio mais perto! Que a galera se julgar! Prepara o seu corpo! Depois de um tchan! Prepara o seu corpo! Direita pra cima! Direita, esquerda, bate meu! Jogou! Pode acabar o grupo! Swingando tchan, papai! Direita, esquerda, bate meu! Jogou! Mas anjo! Desce acabando com tudo, negona! Vai! Desce acabando com tudo! Desce acabando com tudo! Desce acabando com tudo! Que que é isso? Desce acabando com tudo! Desce acabando com tudo! Arreia novinha! Arreia, novinha, arreia! Direita, esquerda, bate meu! Bateu! Jogou! Arreia, novinha, arreia! Arreia, novinha, arreia! Pode acabar com tudo! Porque essa balaninha! Bateu! SBT, folia! Direita, esquerda, bateu! Jogou! Arreia, novinha, arreia! Que swing desse, compadinho! Rau! Métina e dança na Bahia! Vai! Vem! Merro, grinez! Alex Walsh! E quando acaba a minha balada As malvias ficam doidas Quando eu boto o chão pra avançar A tua visão é só feliz Só te entendo que é isso Pra galera se enxugar Prepare seu corpo Depois de um chão Prepare seu corpo Mão direita pra cima Arreia, malvinha, arreia Direita, esquerda, papel Jogou! Arreia, malvinha, arreia, malvinha Pode acabar tudo, garça Arreia, malvinha, arreia, malvinha Direita, esquerda, papel Jogou! Arreia, desce meu filho Arreia, desce acabando com tudo, negão Meu filho do meu, vai lá Desce acabando com tudo Desce acabando com tudo O que é isso, moleque? Desce acabando com tudo Já é carnaval, cidade! Arreia, 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 arreia Estce acabando com tudo